O que aconteceu? Apareceu um sinal e, por coincidência, o meu irmão Caçula também desenvolveu esse sinal. E ele estava aumentando e nós fomos para o dermatologista. O dermatologista nos disse o seguinte, que não tinha problema, era benigno, não tinha problema nenhum e que deveria fazer um procedimento para a retirada desse sinal. Meu irmão submeteu esse procedimento, mas eu lembrei aqui, do sabonete quântico. E eu comecei a passar nesse sinal. Fui passando, passando, paguei. Cadê o sinal? Não tem mais não. Entendeu? Quanto tempo você fez isso? Lembra mais ou menos? Quantos dias? Assim, eu estimo... Todo dia eu passava. Deu vontade, eu passava. Eu acho que menos de uma semana eu consegui. Menos de uma semana. O interessante é que quando eu passava, eu sentia que ele estava diminuindo. Eu digo, o que está acontecendo? Vou continuar. Até que, realmente, aqui não tem nada. Entendeu? Graças a Deus, eu venci. O segundo, a minha faxineira chegou com dores no braço, que não conseguia levantar, toda doída. Aí, o que é que eu fiz? Eu digo, ah, vou passar o sabonete quântico. E aí, eu passei o sabonete. Eu digo, olha, vamos fazer um trato. 24 horas, nada de remédio. Depois de 24 horas, se você continuar sentindo, você tome o remédio que você achar mais conveniente. E aí, claro, para a dor, sanar aquela dor. Mas, no outro dia, eu tive contato com ela, perguntei. E aí? Ela disse, ótimo. Movimento, sem problema nenhum. Então, esse foi o segundo caso que eu achei interessante. O terceiro, eu lembrei do São João, aqui em Salvador, que a gente saiu. E aí, cadê a atividade física? Não tem. A gente vai curtir o São João. E o resultado é o seguinte. Toda vez que eu ficava sem atividade física, quando eu voltava a correr, eu sentia o joelho. E, na volta, eu resolvi o seguinte. Bom, eu vou usar, mais uma vez, o sabonete quântico. E aí, normalmente, eu corri, o quê? Uns três quilômetros. E aí, o meu normal, normalmente, é cinco quilômetros. E aí, três quilômetros, eu queria correr mais. E aí, eu fui, fui cinco. E aí, cadê o joelho? O joelho está ótimo. Entendeu? Então, são três, assim, situações que eu acho positiva, que aconteceu. E eu sou testemunha da... Minha esposa está ali, está dizendo. Hoje, ela apareceu com uma dor. E aí, quatro minutos, que ela tinha um compromisso. Aí, eu digo, é quatro minutos. Pá, 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 passei. Aí, passei os dois. Tá, tá. Pronto, ela saiu. Quando ela voltou... Tá, beleza. Tá ali ela, de testemunha. Estão ouvindo ela falando aí, né? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, olha lá. Pode vir. Vai aparecer aqui a testemunha também. A testemunha, né? Eu estava ouvindo ela ali, ela falando. Está ela aqui, né? Tudo bem? Então, você também teve uma experiência com sabonete, né? Com sabonete. É, pá, inédito. Inédito, viu? Inacreditável. É verdade. A gente está se surpreendendo cada vez mais com os resultados das pessoas, né? Resultados surpreendentes, né? Resultados surpreendentes, né? Resultados surpreendentes, né? Obrigado.